Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo, dá aquele like, aquele joinha, não esqueça de se inscrever no canal, gostando dos vídeos, comentários, sugestões, críticas, é tudo aceito, tá? Venho hoje aí com vídeo aí, tô fazendo uma terraplanagem de frente, o mercado Rio Sul, aqui na Mangueirinha, entendeu? Duque de Caxias, Rio de Janeiro, aí eu preciso aqui fazer as etapas aqui, arrancar uma árvore, entendeu? Tem uma raiz aqui de uma árvore, aí depois eu tenho que arrancar umas sapatas que se encontram aqui, do lado de cá, aqui nos fundos do terreno, o terreno é rampado, aí eu irei cortar 30 a 40 centímetros no chão lá e vim trazendo e aqui deixar uma rampa no terreno caído, entendeu? Eu irei fazer isso e depois irei compactar com rolo e vai cair bica, eu vou acertar com a bica corrida, vou compactar, mas por enquanto vai ser só o acerto da terraplanagem, entendeu? Aí mostrando pra vocês aí, ó, tava enterrado aqui, a base de alguma casa, né, terreno antigo, aí base de uma casa, arranquei um, arranquei dois aqui, ó, três, ainda falta mais uns três ali pra arrancar pra lá, valeu galera? Aí daqui a pouquinho eu venho com continuação aí, continuidade é o vídeo aí, mostrando pra vocês como vai ficar o serviço, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlo Maggioli, daqui a pouco eu volto, hein? Fala aí galera, voltando com o vídeo aí, ó, eu já tinha feito a retirada de umas pedras, né, que eu mostrei pra vocês, arrastei pro meio do terreno, tirei o tronco da árvore que tava aqui, pé de manga aquela ali, eu acho, aí eu retirei, botei no canto também, agora eu tô fazendo a escavação, tirei o murozinho que tava na beirada aqui também, pequeno, agora eu tô fazendo a escavação de 40 centímetros aqui, um quadrado aqui, que vai ser uma câmera frigorífica, entendeu? Aí eu tô tirando esse material, separando algumas pedras também junto com aquela dali, que aquelas ali eu vou enterrar, entendeu? Aí mais tarde eu venho com mais uma parte do vídeo aí, mostrando como que tá ficando o serviço, valeu galera? Um abração aí, daqui a pouco eu volto, hein? Fala aí galera! Vindo aí com terminar uma parte do vídeo, né, mostrar aqui que hoje o serviço foi juntar as pedras, mas saiu muita terra, mais do que esperado, né? Aí eu montuei aqui, tô em cima de um monte de terra, meio mole, uma lama, né, das escavações das sapatas, foi 12 sapatão ali eu tive que fazer, ó, entendeu? Aí essa parte do vídeo tá pronto, aí depois quando começar a cair, bica corrida, passar o rolo compactador aqui e arrumar direitinho com a retro, aí eu venho com outras partes do vídeo, valeu galera? Se vocês gostando do vídeo aí, ó, se inscreve no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante para a gente, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, retrozinha tá parada lá na frente, ligada, que eu vou encostar ela aqui, entendeu? Aí, depois eu venho com outros vídeos, mostrando outras partes do serviço do terreno, valeu galera? Mostrando pra vocês o monte, ó, esse monte aqui que ficou, aquele monte que eu te falei ali, deve ter mais ou menos uns 40 metros cúbicos aqui, entendeu? Aqui tem mais uns 20 a 30, total aqui sai de 70 a 80 metros cúbicos de material e deve sair mais ou menos uns 10 metros aqui de pedra, um pedaço de árvore também, valeu? Um abraço aí!